Questão difícil aqui pra gente debater, mas acho que agora, quase dois anos depois que o game foi lançado, dá pra gente chegar a algumas conclusões, né? Vamos dar uma olhada. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou tentar responder a vocês aqui uma das perguntas mais complexas que surgem aqui no canal, que é exatamente por que Ghost Recon Breakpoint é tão odiado por algumas pessoas, né? Realmente é uma pergunta bem complexa, mas vamos tentar responder? Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar o vídeo aí nos seus grupos e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui, claro. Se você curte gameplays táticas, roleplay tático de uma forma geral, aquelas edições mais elaboradas, faz a gameplay ficar parecendo um filme, mais ou menos assim, né? Operações especiais e tal. Enfim, todo tipo de coisa relacionada a games de tiro tático. Então você tá no local certo, guerreiro. Beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então, senhores, há alguns dias atrás eu postei aqui uma enquete na aba de comunidade, fazendo exatamente essa pergunta do vídeo aqui, né? Foi uma enquete que gerou bastante discussão e a ideia era essa mesmo, ou seja, promover o debate, né? Escutar todos os lados, enfim. Agora que a poeira abaixou por lá, né? Acho que a gente pode expandir o debate, trazendo um vídeo a respeito. E aí eu posso trazer também a minha opinião sobre essa questão, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu pretendo fazer com outras enquetes. Eu tô trazendo várias enquetes aqui na aba de comunidade, né? Como vocês devem estar percebendo, eu tô trazendo mais ou menos uma por dia. E aí as enquetes que mais derem certo, né? Que mais gerar discussão, que mais vocês se interessarem, eu vou transformar em vídeo também pra que a gente possa expandir o assunto e trazer mais pessoas pra discussão. Beleza? Mas, vamos lá, né? Vamos começar aqui. E eu já quero começar dizendo uma coisa que é importante que se diga que não são todas as pessoas que odeiam o Breakpoint. São algumas pessoas. Na minha opinião, acho que uma minoria. Mas essa minoria é uma minoria que faz bastante barulho. Realmente não são todas as pessoas que odeiam. Tem muitas pessoas que gostam bastante do Breakpoint. Eu me incluo entre essas pessoas. Eu gosto bastante do Breakpoint. É importante lembrar também que o Breakpoint não é nenhum santo nessa história, né? Ele não é odiado por algumas pessoas de graça, né? Existem motivos pra isso. O game saiu com vários problemas. Isso é um fato, né? Muitas pessoas tiveram muitos problemas com o Breakpoint. A Ubisoft correu atrás e conseguiu resolver a maior parte desses problemas. Mas ele realmente saiu com muitos problemas. Então, é importante que a gente diga isso. Muita gente perdeu a paciência com o game, o que também é meio que natural, né? Você compra um jogo, você quer jogar e aí você tem aquele mix de frustrações e aí você acaba saindo falando realmente que não presta, né? E aí, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra poder listar o que, na minha opinião, são os principais motivos pelo qual essa parte da comunidade odeia tanto o game. Podem existir outros motivos, lógico. Inclusive, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, deixem também os seus motivos em particular, né? Cada um tem sua própria experiência e cada um vai ter algo a comentar, né? A contribuir sobre o assunto. Porém, eu listei aqui cinco que, pra mim, são os principais motivos pelos quais algumas pessoas odeiam tanto o game. Então, vamos lá! Gerenciamento de expectativa Gerenciamento de expectativa, a gente sabe que é uma coisa muito importante, né? Realmente, tem que saber fazer isso. Porque se você jogar muito lá em cima, vai dar problema. Quem não lembra aí, por exemplo, de Watch Dogs, né? O primeiro Watch Dogs. E é importante lembrar que o primeiro Watch Dogs, ele não é ruim. Pelo menos, eu não acho ele um jogo ruim. Mas a Ubisoft jogou tão lá em cima, raipou tanto o jogo, falou tanto a respeito, que realmente ficou complicado, né? As pessoas estavam esperando muito dele. E aí, acabaram meio que se decepcionando. E essa decepção vira hate automaticamente. Principalmente hoje em dia, né? A gente sabe como é que funciona. O Wildlands foi um jogaço, né? Muita gente gostou. Foi uma mudança, né? Na franquia. E muita gente gostou do novo formato, em mundo aberto e tudo mais. E ele meio que deu certo. Quando ele foi lançado, ele também sofreu hate. Por incrível que pareça. Quem não lembra aí, quando o Wildlands foi lançado, ele sofreu bastante com hate. Ele também tinha muitos problemas com bugs e tudo mais. Problemas de conectividade também. E tinha muita gente que ainda endeusava ali o Future Soldier. E não gostou do formato do Wildlands. Mas aí, com o passar do tempo, o Wildlands foi ganhando conteúdo. Foi encorpando. E depois se tornou um grande game, né? E aí, as pessoas achavam que o Breakpoint seria ainda melhor. E aí, juntou isso ao fato da Ubisoft dizer que seria a experiência definitiva. E um Ghost posicionado atrás das linhas inimigas. Combatendo soldados de elite e tal. Ia ter elementos de sobrevivência. Ia ter inúmeros conteúdos novos. E aí, toda essa expectativa, né? Aí chega na hora e a gente viu que não era exatamente aquilo. E aí, muita gente começou a se decepcionar, né? E é como eu estou dizendo. Existem motivos para algumas pessoas odiarem esse jogo. E um desses motivos é exatamente o excesso de expectativas que a Ubisoft colocou em cima do game. A gente pode fazer um outro paralelo aí. Eu falei agora há pouco sobre Watch Dogs. A gente pode fazer um outro paralelo com Watch Dogs 2. Que foi um game muito melhor, na minha opinião, muito melhor que o primeiro. E que a Ubisoft não hypou tanto assim. E aí você acaba surpreendendo positivamente muita gente. O resultado é que, além do Watch Dogs 2 ser melhor que o 1, ele também surpreendeu positivamente muita gente. Olha aí. O Breakpoint, quando foi lançado, ele realmente parecia uma cria de Ghost Recon Wildlands com The Division 2. Era incrível. Ele parecia muito com The Division. Ele tinha até aquelas barrinhas de vida em cima. Quem jogou o Alpha, aquele teste técnico e tudo mais, vai lembrar que a Ubisoft realmente estava tentando trazer os players do The Division 2, que tinham feito algum sucesso no lançamento, mas que já tinham algumas pessoas meio que querendo outro jogo para poder fazer um contraponto com The Division 2. E aí a Ubisoft queria colocar um game que fosse mais voltado para o shooter, porém que tivesse mecânicas parecidas com The Division 2 e tal, e trazer um pedaço daquela comunidade, juntar com a comunidade que era a comunidade do Wildlands. Eu preciso nem dizer que isso deu muito errado entre a comunidade do Wildlands, né? A comunidade do Ghost Recon, de uma forma geral. Ninguém gostou disso. Os elementos de RPG ficaram muito pesados e aí tiveram que correr atrás. Mas, com certeza, esse é o segundo ponto negativo que gerou bastante raiva aí entre os fãs da franquia, né? E gerou, consequentemente, todo esse hate por parte de algumas pessoas. Chegamos aqui na parte polêmica, né? Polêmica, polêmica. Todo vídeo tem que ter uma parte polêmica. Essa aqui é a parte polêmica desse vídeo, porque, sim, realmente, alguns produtores de conteúdo detonaram o game, né? Alguns com razão, outros nem tanto. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque alguns fizeram análises superficiais sobre o game. Assim, games de tiro tático, eles têm particularidades. Que muitos desses produtores de conteúdo que fazem análise, né? Eles meio que não compreendem. Porque eles não jogam jogos de tiro tático, né? Eles jogam jogos de aventura ou jogam jogos de tiro. Mas aquele jogo de tiro genérico, né? Ele não entende como é que funciona um jogo de tiro tático. Então, eu sempre recomendo a vocês, que curtem esse estilo de game, que sigam canais que, de fato, entendem sobre esse estilo, certo? Aí vocês vão ter opiniões, de fato, confiáveis a respeito do tema. Se vocês forem procurar essas análises genéricas, assim, você vai ouvir muita coisa baseada no senso comum, né? Esse pessoal que joga todo tipo de jogo e que vai tentar medir o jogo de tiro tático pela mesma régua ali de um jogo de ação normal, um jogo de aventura, que tem ali uma arminha e que o cara sai trocando uns tiros. Que a gente sabe que não é a forma correta de se analisar um jogo de tiro tático, né? Aliado a isso tem o fato de que muita gente nem chegou a jogar o game, mas acaba odiando o jogo porque ouviu ali o youtuber favorito dele, o produtor de conteúdo, no caso, dizer que o game não prestava. Esse é o tipo de coisa muito comum. O cara que tá analisando ali, ele faz a análise dele, ele não gostou, e aí ele sai falando aos quatro ventos que ele não gostou daquilo. E o pessoal todo que segue ele, independente de ter jogado, de ter visto qualquer coisa que seja do jogo, automaticamente o cara absorve aquela informação de que o jogo ele realmente não presta, e aí acabou. Aquela vai ser a opinião do cara pra todo sempre, né? Dificilmente ele vai chegar, inclusive, a testar aquele game pra poder saber se realmente aquele game é bom ou não, né? Inclusive daí que vem a expressão influencer, né? Essas pessoas realmente influenciam pessoas, tanto positivamente como negativamente também. Acho que os principais casos que a gente pode usar aqui como exemplo são os casos da Central, que bateu no Breakpoint durante bastante tempo aí, David Jones, né? Que também fez um vídeo destruindo o Breakpoint, e tem também a análise do zangado, né? Enfim, as análises do zangado, eu não sei, eu deixo pra cada um julgar aí como quiser, mas, enfim, já teve até exposed do zangado jogando no fácil aí pra poder finalizar um jogo rápido e tal. Imagina um jogo do tamanho do Breakpoint. Tô dizendo que o cara jogou no fácil, mas, com certeza, acho que ele não jogou da forma como deveria ter sido jogado. Acho que ele não analisou aspectos que deveriam ter sido analisados. Como eu disse, se você curte esse tipo de jogo, procura produtores de conteúdo que entendam esse estilo de jogo, e aí você vai ter uma análise mais aprofundada do que realmente é, não só o Breakpoint, mas todos os outros jogos nessa linha. Beleza? Um outro grande motivo pra esse ódio todo aí, né? É porque algumas pessoas dizem que o game, ele é muito futurista e tal, esse tipo de coisa que não tem nada a ver com a franquia e tudo. É, eu acho que vocês sabem o que é que eu vou dizer aqui, né? A maior parte das pessoas que reclamam porque o Breakpoint é futurista são pessoas que conheceram a franquia a partir do Wildlands. O Wildlands, ele foi, assim, uma estratégia diferente da Ubisoft, dos desenvolvedores e tudo mais, pra poder dar uma revitalizada na série, né? Na franquia. Porque, assim, o Ghost Recon, ele é uma franquia que é baseada realmente em elementos um pouco mais futuristas, né? Ele baseia-se na guerra um pouco mais futurista. Se a gente pegar, por exemplo, um dos games mais aclamados da franquia Ghost Recon, que é o Future Soldier, a gente vai ver exatamente que é um jogo muito, mas muito futurista, inclusive muito mais futurista que o próprio Breakpoint. Vejam só, né? O quinto motivo aqui que eu posso apontar é exatamente essa quantidade de haters que existem aí, não só nas comunidades de Ghost Recon, mas na comunidade dos games de uma forma geral. Aliás, eu posso até expandir isso, não é só na comunidade dos games, não. É na internet de uma forma geral. Quando eu digo na internet de uma forma geral, é porque hater só existe na internet, gente. Entenda isso. 99,9% dos haters nunca iriam falar aquelas barbaridades que eles falam ao vivo, na cara de alguém. Eles falam no computador, ali atrás, né? Atrás da telinha dele, no celular. Aí ele solta todo o veneno dele, todo o hate dele e tal, para poder parecer alguma coisa, para poder ganhar uns likes, para poder chamar a atenção de outros haters. ou dos fakes dele, né? Porque hater adora um fake, cria ali os fakes para poder concordar com eles e tudo mais. E hater tem em todo lugar. E logicamente, as comunidades de Ghost Recon tem muitos deles, né? E aí o cara critica tudo. É porque o Breakpoint é lixo, porque é bom mesmo era o Future Soldier, porque é bom mesmo era o Wildlands, porque tal. Esse mesmo cara que fala que hoje o Breakpoint não presta e que o bom era o Wildlands, era o mesmo cara que na época do Wildlands, ele dizia que o Wildlands não prestava e que bom mesmo era o Future Soldier. Provavelmente, na época que o Future Soldier saiu, ele era o cara que dizia que o Future Soldier não prestava e que o bom era o Advanced Warfighter ou o Phantoms. Enfim, tá entendendo? O foco do hater é criticar. Não importa, não importa o que está em evidência, o que está sendo falado, ele sempre vai levantar um ponto negativo. Ainda que não existam pontos negativos, certo? Ele vai inventar uma narrativa, ele vai fazer qualquer coisa, ele vai distorcer os fatos ali para poder trazer um ponto negativo, jogar o holofote no ponto negativo e tentar chamar a atenção, porque essa é a intenção do hater, chamar a atenção. Para concluir o meu argumento aqui, é o seguinte, O Breakpoint pode não ser o melhor game do mundo, não é, não estou dizendo isso aqui, mas ele também não é o pior game do mundo, como algumas pessoas querem fazer acreditar. Sem falar que hoje, após todos esses updates, o game melhorou bastante, tem muito conteúdo, ele nem parece mais aquele game que foi tão criticado no lançamento, então também tem isso a ser levado em consideração. Eu recomendo muito para todos que curtem o estilo de games de tiro tático, e caso você aí, que está assistindo a esse vídeo, ainda esteja em dúvida, baixa a versão trial do game, está lá de graça na sua loja, entra lá na loja do seu console, no PC e tal, testa à vontade, por seis horas, se eu não me engano, seis horas é tempo suficiente para você conhecer bonitinho o game, dar uma olhada, ver se ele te agrada, e aí sim, você pode comprar ou não, e diga-se de passagem em alguma promoção, porque ele está aparecendo direto em várias promoções, inclusive nesse momento, eu acho que ele está em uma promoção na Uplay e nas lojas aí, vale a pena conferir, com certeza. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse tema, o que é que vocês acham aí dessa questão toda, e sobre essa pergunta, qual o posicionamento de vocês sobre essa pergunta, por que vocês acham que algumas pessoas odeiam tanto o Breakpoint, comente aí embaixo, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal, ganhar recompensas exclusivas por isso, então tornem-se membros, aí vocês vão estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, realmente ajuda bastante, e ainda vão ganhar vários benefícios por aqui, como por exemplo, fazer parte aí do nosso grupo exclusivo de membros, beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro, e faça parte aí da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.